Boas malta, sejam bem-vindos aqui a mais um unboxing, aqui no meu setup, que é aquele espetáculo, que é o melhor setup de unboxing do mundo e arredores. Ora, o que é que eu tenho hoje para vos mostrar? Chegou um manómetro de temperatura de óleo. Este, possivelmente, já vai ser uma das coisas que vai encaixar no meu .gt. Eu vou reunir aqui um lequezinho de coisas. Quando o carro estiver em fase de começar a levar algum material, a gente vê o que é que encaixa e o que é que não encaixa. Mas, para não ser um vídeo muito longo, vamos lá. O manómetro é de 52mm, que é normalmente a medida mais usada para pôr no tablet, naquelas gavetinhas que há para pôr o rádio. Normalmente, os carros trazem até duas. Uma, o .gt dá, uma tem o rádio e tem outra mais abaixo, que dá para pôr, eu penso que irá caber lá, três manómetros. Já o Civic também tem, também tem o espaço do rádio e mais abaixo também tem um espaçozinho, que eu lembro-me que antes ter o meu LCD, tinha três manómetros na minha consola multimédia. Se não, também há quem ponha nos pilares, há quem ponha junto ao volante e depois vocês instalam onde vocês quiserem. Depois vamos lá ver a caixinha, o que é que traz. Ora, está aqui o manómetro, o manómetro. Depois, se chegar a instalar, depois eu vou vos tentar mostrar ele ligado e a ver o que é que diz lá. Isto é o livro, o livro não, a folha, a dizer o que é que é, a voltagem, a dizer que vai até aos 150 graus, etc. E aqui, sim, temos, efetivamente, o manómetro. O que é que ele traz mais? Traz aqui, também, um esquemazinho de ligação, com todos os fios para ligar. Traz o sensor da temperatura, que, em princípio, será para ligar ao cárter. E tem aqui o manómetro, que tem aqui uma abraçadeira, bastante rígida, que eu já vim preparado, que eu já estava à espera disto. Então, tenho aqui o meu x-acto, 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 para cortar aqui a abraçadeira sem cortar os meus dedos. Não convém cortar os meus dedos. Ora, aqui está, sai daqui a abraçadeira, caixinha, vai para ali, e aqui está o manómetro. Ele é digital, vai aparecer aqui a temperatura em digital, e depois também tem aqui um género de um analógicozinho para se ver a temperatura. O manómetro, onde é que está? O sensor, e é basicamente o que precisamos para ele marcar a temperatura do óleo. Temperatura do óleo, que dá sempre jeito, principalmente porque eu não estou a pensar em meter um radiador de óleo, porque vai ficar caro. Então, o manómetrozinho do óleo vai-me dar jeito para eu colocar aqui embaixo para controlar a temperatura do óleo. Estão para chegar mais manómetros. Conforme forem chegando, eu vou-vos mostrando. Na descrição vai estar o link deste manómetro, para vocês verem mais especificações, e se quiserem comprar igual para os vossos carros, está lá. É aquele produto, aqueles produtos low cost. Está malta? Na descrição estão os links, plataformas de apoio, Paydran e Paypal, essas coisas todas para ver se a gente consegue pôr o GT e dar gás. Fiquem bem? Gás!